Olá pessoal, eu sou a Sênia Oliveira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Fazer Arte. Se é novo eu quero te convidar a inscrever-se, deixar o seu joinha e ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. E a você que já assiste os nossos vídeos, um super beijo. Hoje eu tenho aqui uma garrafa de iogurte e eu medi aqui 9 centímetros, tá bom? Então aqui eu vou cortar. E aqui está então prontinha a base do nosso trabalho de hoje, né? Eu vou usar aqui o EVA amarelo. Olha o que eu preparei para vocês, esse moldezinho que eu vou deixar gratuito lá na minha página no Facebook, tá bom? Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que você possa lá estar retirando gratuitamente esse molde. Então pessoal, assim, para ganhar espaço, né? Para ganhar EVA, vou fazer assim ó, vou tirar um pezinho aqui e o outro pezinho aqui, tá? E aí, ó, agora aqui no EVA rosa eu vou cortar o detalhezinho para dentro das orelhas. E aí, ó, agora aqui no EVA, vou pegar aqui, vou fazer duas bolinhas. Uma para cá e outra para cá. Eu estou usando rosa, mas aí vocês podem utilizar a cor que desejar. Tranquilo. Vou fazer aqui um coraçãozinho para ser o focinho dele, né? O narizinho. Os olhos eu vou utilizar esse papelão, mas você pode fazer também aí com piloto, tranquilamente. Então, vamos lá. E aí, ó, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto